Cara, se você vem sentindo que você vem travado, a sua vida profissional, sua vida financeira não vai, não funciona, acho que você tem que procurar ajuda mais personalizada, tá? Eu vendo esse trabalho, eu dou consultoria a partir de uma hora, não é barato, é às vezes duas, às vezes três vezes o que um profissional talvez cobraria, só que eu sei quem eu sou e eu sei que eu resolvo e que as minhas orientações elas são resolutivas. Então, eu não sou barato, não é à toa que eu não sou barato, tá bom? Eu me tornei um produto caro porque eu sou alguém bom no que eu faço. Então, tanto o Cassie como outros que quiserem, pode me procurar no direct, dizendo, olha, queria saber mais sobre como fazer a sessão de consultoria com você, eu vou te dar um perfil. Outra coisa interessante é esse mapeamento que eu ofereci para vocês fazerem, que vai te ajudar a entender qual o seu caminho, porque não adianta, deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou achando legal isso aqui, eu estou aqui, eu parei na pergunta da Cassie, porque a pergunta da Cassie e o momento que a Cassie está vivendo a vida dela é o momento de um monte de gente, pessoas formadas, pessoas formadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, ouça você pai, mãe e você jovem, que talvez esteja aqui, ouça, ouça o que eu vou te dizer, não entre numa faculdade se você não tem certeza do que você tem que fazer. Não entre, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa até que você amadureça aqui e aqui o que você vai fazer profissionalmente. Não entre numa faculdade, não vai fazer simplesmente porque você terminou o ensino médio, agora você, seus pais estão obrigando, a sociedade está te pressionando, porque é isso que a sociedade faz, a sociedade vai te pressionar. Ah, você já fez uma faculdade? Você já fez uma faculdade? Aliás, tem gente que nem faculdade fez e ficou milionário. Eu fiquei milionário antes de fazer faculdade. Eu não fiquei milionário porque eu fiz faculdade, ok? Não estou te incentivando a não fazer. Acha que tem que fazer, eu fui fazer depois. Eu fui fazer meu curso superior depois. Eu já era milionário quando eu fui fazer meu curso superior. Eu não fiquei milionário porque eu fiz curso superior, eu me tornei um acadêmico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aliás, ouça o que eu vou dizer. Ouça o que eu vou te dizer. Quantos acadêmicos você conhece que se tornaram milionários? Diga para mim. Quantos acadêmicos se tornaram milionários? Você vai ver que é poucos, quase nenhum. A maioria dos milionários do planeta não são acadêmicos. A maioria nem teve curso superior, ok? Só para você refletir. Mas vamos lá. Eu vou aproveitar, deixar da quieta isso aqui e vou dizer algo para vocês. Não adianta você fazer faculdade, pós-graduação, fazer um monte de coisa sem estar focado exatamente em algo que você ama e que vai te dar resultados, ok? Não adianta. Você está pondo dinheiro, pondo dinheiro, pondo dinheiro e talvez isso não vai resolver a sua vida. Talvez o que você tem que fazer é... Preste atenção. Faça... Ó, gente. Eu estou aqui realmente repetindo essa informação porque eu sei o quanto isso é especial. Eu vendo um produto chamado mapeamento comportamental. Está aí. Eu fiz tudo isso e nada. Está aí a Joselita comprovando isso. É um monte de gente. Cara, eu conheço um monte de gente que foi fazer engenharia, não é engenheiro. Foi fazer biologia, não é bióloga. Foi fazer enfermagem, parou de trabalhar com enfermagem. Cara, o que tem de... Ó, a maioria vai fazer um curso superior e não vão atuar na área. E aí vira uma frustração na vida da pessoa. Sabe por quê? Porque tem muita gente indo fazer algo profissionalmente. Indo fazer algo profissionalmente. Que não é a sua praia. Por quê? Porque não fez uma análise, um autoanálise para saber qual é a sua área de atuação. Você vai fazer uma faculdade de exatas e a tua área é humanas. Mas você ainda não descobriu que você não nasceu com características para trabalhar com exatas. Você nasceu para trabalhar com humanas. E aí você vai para uma área de exatas e você vai se tornar o maior frustrado e a maior frustrada da vida. Ok? Pais, não cometa esse crime com seus filhos. Ok? A não ser que seu filho tenha muita certeza, aptidões, dons e talentos para aquela área. Tá? Então eu vou até dar uma sugestão aos pais que estão aqui. Pais, faça um investimento no seu filho. Se ele é um adolescente ou um jovem. Faz esse mapeamento comportamental que eu ofereço. Vocês vão ver o quanto vocês vão economizar em nome de Jesus. Deixa eu ler isso aqui, ó.